Bom dia pessoal, aqui quem fala é irmão Evaldo Guedes da cidade de Itacoquinga Estou aqui na casa desse rapaz aqui, como é seu nome irmão? Joel Joel? Joel de que? É o Ferreira do Ferreira Ele está aqui, olha a situação que ele se encontra Sem parente, sem ter como encontrar a família através desse vídeo Eu venho aqui pedir que todos compartilhem Para que possa chegar a família, para que possa rever essa situação que ele está Que não é fácil a pessoa viver sozinha Essa casa aqui já foi a pessoa que colocaram ele dentro porque não tem onde ficar E ele quer... Arrumaram para ele Foi o que arrumaram para ele E ele quer encontrar os seus parentes, sua família, o povo da localidade aqui, quem ajuda ele Quais são os seus parentes meu irmão? O José Ferreira do Ferreira É sua irmã? Minha irmã Mora onde? Campina Grande E o... O José Mora em Serrinha José Mora em Serrinha José Ferreira da Silva Pronto, diga alguma coisa aí para a família, sua família ver Pois é, o que? Diga aí que quer que encontre, né? Eu quero que a minha família me procure, né? Que situação não está fácil, né, meu irmão? Estou trabalhando em irmã velha Estou trabalhando em irmã velha, né? É Pronto Eu trabalho na boca de bicho E é É Pronto, mas a gente vai ajudar Trabalha com as mães Pronto, a gente vai ajudar Compartilhar esse vídeo Para que possa chegar aos seus parentes, viu? Para vir me ajudar Certo? Que bom pra socorro, meu irmão, professor Eu aclamei, meu irmão Com o fogo Proímrio Eu aclamei, meu irmão No O meu irmão Pro Pro Obrigado.